Música Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV Ok pessoal, amanhã desta terça-feira, dia 4 de maio de 2021 Agora são exatamente 8 horas e 2 minutos Trânsito terrível para a chegada aqui na obra hoje Liguei quase uma hora para chegar até aqui Então foi bastante complicado chegar por aqui hoje Pessoal, aqui na esplanada barra estacionamento Temos a retirada daquelas formas Que foram colocadas ali, para conter a erosão na encosta O pessoal está trabalhando lá neste exato momento Retirando as formas que foram colocadas por ali Bem aqui no cantinho da própria encosta Vamos aproximar um pouco mais Parece que o concreto já foi curado por ali E ali o operador tem que trabalhar pendurado pelas cordas O equipamento é descalado Bom dia, tudo bom? Vai ter que descer por ali E ir retirando as formas até o pé da encosta por ali Está retirando ali os últimos cavacos Para que essa área fique concluída Enquanto naquela que está ali do outro lado Parece que já foi concretada também Sem que curar o concreto naquela localidade Vão iniciar os trabalhos novamente Não vão retirar as formas Para o início dos trabalhos Mais uma vez por aqui Vamos dar uma passeada aqui pela parte Da esplanada e do estacionamento Temos bastante movimentação Tivemos uma movimentação grande aqui Neste cantinho ontem Onde foram reveladas algumas das estacas Tem uma água por ali Nessa parte mais baixa Enquanto Um pouco mais à frente A preparação para a colocação dos pilares Ainda não começou Ontem, pelo menos nos momentos em que eu estive aqui Não consegui acompanhar a colocação de mais pilares por aqui Já vai ficando esse formato bacana por aqui Só nessa área já temos ali 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E mais um punhado por lá de lá Enquanto aqui na área mais central Nós temos aqui a movimentação de terra Aqui na área da esplanada O pessoal está trabalhando uma base mais profunda por aqui Bem no limite ali de onde colocaram as estacas Fazendo algum tipo de atividade por ali Vamos ver o que é Parece que é o arrasamento do topo das estacas Eu já não tenho visto há algum tempo a utilização Daquele equipamento O arrasador de estacas Que é utilizado juntamente com A escavadeira hidráulica Já há algum tempo que eu não acompanho A utilização Desse maquinário por aqui Mas seguem aparecendo as estacas nesse ponto Logo logo teremos fundações também E aqui vai reduzindo o espaço Para aquela movimentação de terra Se as estacas já estão aqui Vão ter que escavar Fazer as bases para a colocação dos pilares Então a área fica indisponível por algum tempo Depois que as bases estão prontas Pode ser que cubram novamente a área Porque já fizeram isso anteriormente Nessa área onde temos os pilares por aqui Toda essa área tinha sido coberta Após a colocação dos blocos Que encaixam aí Nos pilares Então pode ser que depois cubram de novo E continuem remexendo a terra aí Naqueles locais O que não vai fazer O que não vão fazer É mexer Com a terra nos locais Já estão os pilares ali com certeza Então essa provavelmente seja Esses sejam os próximos passos Dessa área O pessoal pediu para mostrar ontem As vigas baldrame Já acabei não mostrando Aqui da encosta né Então toda essa área aqui Já foi concretada O centro ali Acho que está Vazio Mas acredito eu Para a colocação Dos pilares aqui E se você perceber bem Cada um desses blocos Está Em frente exatamente A uma das letras Para a identificação Talvez posicional Dos elementos Dos pilares Aqui nessa área Para o lado de cá A concretagem também Já avançou Vamos ir margeando Aqui a encosta Um pouco mais de perto Para a gente ver Alguns ainda estão com a forma Mas acredito que as vigas Baldrame Do estacionamento Estejam próximas Da conclusão Lá ainda não concretaram Então falta esse pedacinho Para finalizar Essa área Pouquinha coisa Para finalizar Enquanto a água Continua aqui no cantinho Eles parecem Porque estão bombeando Que acabavam Que acabavam enchendo De água Não sei se foi proposital Ou se é devido A essa água misteriosa Que vai aparecendo Aqui Nesse canto Tem outra base Ali com água também Então é isso Que estão fazendo Estão bombeando a água Daquele ponto Desse local Para aquela área Um pouco mais Mais um dos vídeos De hoje Se vocês gostaram Desse vídeo Deixem um like Compartilhem E se inscrevam Em nosso canal É muito importante Para a gente Continuar gerando Esse conteúdo De qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo O próximo voo E até a próxima